Policiais da terceira delegacia prenderam um foragido da justiça que teria fugido de Campo Grande para não ser preso e que estaria vivendo nas ruas aqui de Três Lagoas até ser preso na manhã de hoje. Alfredo Neto, tá contigo. É Israel, o vulgo cabal que fugiu de Campo Grande para não ser preso não durou muito tempo aqui em Três Lagoas. Ele que tem 36 anos estava há 20 dias em Três Lagoas dormindo tranquilamente ali na Praça dos Ferroviários no bairro Nossa Senhora Aparecida. Acabou despertando a atenção dos policiais que foram fazer a averiguação enquanto eles iriam para uma diligência e resolveram ali fazer a abordagem e checar a documentação do vulgo cabal. Durante a checagem ao nome do mesmo foi constatado que havia diversos mandados de prisão contra ele pela vara de justiça criminal de Campo Grande por conta de crimes de furto, invasão de propriedade, arrombamento, roubo e assalto. Com penas que somadas superam 20 anos de cadeia, cabal foi levado para a cela da Terceira Delegacia de Polícia Civil apresentado pela Justiça e já segue para o Presídio de Segurança Média aonde ficará à disposição da Polícia Penal para ser recambiado para o sistema penal da capital aonde ele irá pagar pelos crimes cometidos a qual ele foi condenado pela Justiça Israel.